Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, meu amigo Júlio Santos? Tudo firmeza. Então, hoje temos o terceiro episódio gravado com Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Mises Brasil, fundador da LVM Editora e colunista da Folha de São Paulo. E ele também é do Clube Ludovico. Então, o que a gente falou com Hélio, Júlio? No episódio de hoje nós falamos sobre a avaliação do governo Bolsonaro, o relacionamento entre o movimento liberal e o governo, e os riscos e possibilidades com o governo petista. O Hélio deu a sua opinião e as opiniões do Hélio sempre são boas de ouvir e prestar atenção no que ele diz. Então, pessoal, o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a descomplicar a sua relação com o governo, e é a contabilidade do Tapa. Eles oferecem quatro meses de isenção de honorários para aqueles clientes novos e mais abertura gratuita da sua empresa junto com eles. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site tapadamãevisível.com.br barra DBI. Exato. Quer ter Bitcoin no seu CNPJ? Contrate a DBI que eles sabem como contabilizar. O Tapa da Mãe Visível é um dos poucos CNPJs do Brasil que possui Bitcoin contabilizado, tudo certinho, tudo pelas regras da receita e tudo beleza, para fazer estratégia de tesouraria, né, Fux? É isso aí. Eu sou o CEO da estratégia de tesouraria e o Júlio é o CEO do Tapa. Que nem o Sailor fez da MicroStrategy. Boa, boa. E, pessoal, a gente tem o nosso Apoia-se, que é outra maneira que vocês podem fazer para ajudar o Tapa. É só entrar no apoia.se barra Tapa da Mãe Visível ou no nosso show notes ou aqui no descritivo do episódio e ajudar o Tapa a construir um novo Brasil, um Brasil muito mais livre. Então, entre e contribua e ajude a gente a liberalizar este país. Exatamente. Pessoal, você também pode ajudar o Tapa ou espalhar a palavra da liberdade vestindo a liberdade entrando na loja da Vies, que é a viesbr.com. Entre lá, utilize o código do Tapa de desconto, T-A-P-A, Tapa, e adquira qualquer produto da loja com desconto. Mas também tem os produtos específicos do Tapa, né? Procure lá no menu Tapa da Mãe Visível, entre lá e adquira os seus produtos Vista Liberdade. É isso aí. Vamos para o episódio. Então, Hélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente para estar aqui conosco para falar sobre esse Brasilzão aí, né? Que é muito legal falar sobre ele. E valeu por ter feito essa produção aí, por colocar o nosso logo aí no teu estúdio. Valeu mesmo, Hélio. Aqui, ó, que beleza. Olha ali. Que top isso, cara. Que ótimo, né? A gente tem isso. Sou oficialmente, sou oficialmente do Tapa, entendeu? É isso. É o nosso episódio anual, né? É o episódio anual, né? É o episódio anual, né? Lá no episódio inicial, lá onde a gente puxou muito o saco do Hélio, o primeiro episódio que a gente revessou o Hélio, a gente puxou muito o saco do Hélio. Então, provavelmente, tu faz parte do Tapa, então. Porque sem tu, eu não existiria isso aqui. Mas hoje eu não quero puxar teu saco. Hoje a gente vai falar mal e bem de certas pessoas que estão na boca do povo aí, né, Fux? Você sabe qual é a regra da fofoca, né? A regra da fofoca é que você pode sempre fofocar desde que a pessoa não esteja presente. Então, como só estamos nós três aqui... Agora, se por acaso o Paulo, viu, Júlio, for o banheiro um segundo, mais que cinco minutos, já a regra entra em ação. Essa regra é excelente, sabe por quê? Lá no nosso grupo de Discord, com os nossos apoiadores, que a gente tem mais de 170 apoiadores, que a gente passa o dia falando, o grupo do Discord é dividido por canais, tem o canal que eu mais gosto, que é o Fofoca, né? Que a gente fica falando às pessoas. Então, assim, você não quer ser assunto, seja apoiador do Tapa, porque daí quem não está lá vai virar assunto. Muito bom. Bom, já estamos só nós três, o que vocês querem falar? Mal de quem? Vamos falar mal do governo, na dúvida. Aí, governo, só e compra. Esporte preferido, depois do futebol. Justo. Tá, Eli, vamos começar, então. Eu gostaria da tua avaliação sobre o governo Bolsonaro, até porque a gente recebeu inúmeros convidados aqui ao longo dos últimos anos, e tem gente que acha que o governo Bolsonaro foi uma coisa horrível para os liberais, tem gente que acha que foi uma coisa boa, razoável, tem opinião para tudo que é lado. Qual é a tua opinião sobre o avanço do liberalismo no Brasil dentro do governo Bolsonaro? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não tinha escolha de dizer ou não que os liberais fariam parte do governo. Isso foi uma decisão do Paulo Guedes e um fato histórico de que a direita liberal e conservadora estavam unidos naquele 2018. Então, essa coisa de revisitar o passado e dizer, não, a gente deveria ter feito isso ou não, como se a gente fosse o Paulo Guedes, por exemplo, é um exercício que eu não sou muito fã, porque não tem muito o que fazer. O contexto histórico levou a essa frente contra a esquerda e, na minha opinião pessoal, eu acho que tanto melhor que os liberais não tenham ficado na torre de marfim. Estou me referindo ao Paulo Guedes e outros liberais, como você sabe, que saíram do movimento, foram para o governo e apoiaram. Eu acho interessante que eles tenham feito isso. Isso não quer dizer que eles tenham mudado de ideia. e tal. Alguns saíram depois que viram que não iam conseguir executar o que eles gostariam. Faz parte, eu acho, que o dia que a gente tiver um movimento liberal dominante, nós vamos ter que ir para a política, enfrentar os desafios da política, que é negociar, abrir mão de algumas coisas para poder avançar outras. E eu sei que muitos liberais querem não sujar essas mãos, ficar confortavelmente na torre de marfim, falando, não, só 100% todo o tempo. Sim, mas isso não é política. E espero que os liberais que tenham propensão à política façam o trabalho na hora que isso seja possível. Bom, agora sobre o governo Bolsonaro. Eu acho que o primeiro ano foi um ano interessante, de avanço e de uma pauta propositiva bacana. Veio a pandemia. E aí eu acho que o Bolsonaro cometeu um ou outro erro, embora ele tenha sido um grande defensor da liberdade durante a pandemia. Ele foi contra a vacina obrigatória, ele foi contra o lockdown. Pautas que os liberais apoiam, e sempre apoiaram, e nós aqui apoiamos, eu apoiei. Acho que se você estivesse tomando medidas de precaução proporcionais ao risco, estava tudo certo e um business podia estar aberto, um supermercado podia estar aberto, o que quer que seja podia estar aberto, se você estivesse cumprindo certos requisitos de proteção da sua clientela. Mas não foi isso que foi feito. O governo passou o rodo por cima disso, os governos estaduais e municipais passaram o rodo, e ficou o governo federal basicamente sozinho tentando defender o interesse do negócio, o interesse das pessoas de poderem comprar e manter seus empregos, e eventualmente até escola e tal. Então isso foi positivo no Bolsonaro. Só que a gente sabe, o Bolsonaro errou em sua retórica em relação às vacinas inicialmente, e em outras frases, vamos dizer, infelizes. Isso foi grave porque em uma pandemia, muita gente foi prejudicada, muita gente morreu, muita gente teve parentes que foram afetados, e por consequência, a maior parte da população ficou com medo. Então você tem um presidente da república que, na sua forma de comunicação, passava a impressão de que estava contra essas pessoas, a pessoa ficou com raiva. Então muita gente realmente ficou muito, muito irritada com o presidente Bolsonaro nesse período, e eu acho que isso acabou contribuindo com a rejeição dele até as eleições. Acabando a pandemia, vamos dizer, no último ano, eu acho que o governo de novo entrou numa área positiva. Ah bom, a gente não falou também a reação do Banco Central inflacionária e do governo de fazer gastos muito violentos, que levou a uma crise das contas públicas e da inflação. Então isso também foi um erro, na minha opinião. Mas agora, no último ano, eu acho que foi positivo de novo. Então tivemos o último ano parecido com o primeiro, razoavelmente positivo, inflação baixa, crescimento voltando, o presidente um pouco mais comportado, mas não deu, perdeu as eleições para o Molusco, o ex-presidiário. Pois é, mas essa... Falando algumas coisas aí que eu queria ressaltar. Uma, tu comentaste da direita, esse termo tão carregado, mas, tipo, os conservadores liberais, tu classificaria eles de direita frente a essa esquerda representada? Não, eu acho que direita é um termo ruim, mas é um termo que é compreensível na cabeça do cidadão comum e das pessoas de esquerda. O que eu quero dizer com isso? Direita não é liberal, porque nós liberais, libertários, a gente é, por exemplo, a favor de casamento gay, liberdade de associação entre as pessoas, a gente é contra a guerra às drogas, a gente pode unir as drogas, saber que são muito ruins, mas a gente acha que a pessoa deveria ter o direito de ir na sua casa e tal, injetar o que quiser e arcar com as consequências disso, se fizer algum dano a terceiros que pague por isso. A direita não acha isso, como você sabe. A gente é contra guerras preventivas, contra falar bandido bom é bandido morto, a gente é pelo devido processo legal. Então, a quantidade de temas em que nós somos diferentes da direita é que explica, a gente tem um outro rótulo, que é liberal, libertário. Só que, frente a essa esquerda intervencionista ao extremo e que sempre foi carnívoro no Brasil, tem que ter pelo menos algum termo que diga tudo menos essa esquerda. Qual é o termo que diz tudo menos essa esquerda? Sei lá, não sei, mas eu costumo falar direita, liberal, conservadora. Então, é tudo menos essa esquerda. Isso não quer dizer que a gente se confunda com conservadores ou que a gente seja direita, não. Todo mundo sabe o que a gente pensa. Está aqui no TAPA, está lá no Instituto Mises, está em todo o movimento liberal e está no pensamento histórico do liberalismo. Não se confunde em absoluto com nenhuma dessas coisas. Mas, dentro do contexto histórico brasileiro, nós somos opostos a essa esquerda carnívora, embora tenhamos muitas diferenças com os conservadores. Então, eu não tenho problema em usar para o público geral essa coisa de direita, liberal, conservadora, até porque todo mundo usa. Então, não tem problema com isso. Agora, claro, a gente não é direita nem é conservador no instinto do senso. Pois é. Só que a gente é tão pequeno frente à direita tradicional brasileira em termos de tamanho que tu não sente que o liberalismo e os liberais são engolidos por essa pauta, justamente essa pauta, que é tão maior no Brasil, que é esse antipetismo, antiesquerdismo. Não é natural que a gente seja embolado junto com a direita ali e desapareça no meio disso, porque temos ali o Guedes, temos outras pessoas influentes, mas, ao mesmo tempo, o Guedes mesmo, ele era minoritário frente ao resto de um governo muito mais direitoso. Eu dizia que o Guedes e o Ministério da Economia eram enclave dentro de um governo conservador, de ordem, militarista, de cabeça, assim, e tal, que, na minha opinião, é muito menos pior do que a esquerda, para deixar claro. Mas nós éramos sócios muito minoritários, se puder chamar de sócio. Nem achava que era sócio, não. A gente não consegue botar um membro no conselho, de tão pequenininho. Exato, exatamente. É quase um minoritário. Então, sim, a gente é menor e isso carrega consigo certos problemas. A preocupação, Paulo, que você está falando, será que a gente vai ser engolido? Mas não tem como a filosofia liberal, o movimento liberal ser engolido, porque a gente é a terceira força e a gente é participante e a gente está crescendo. Então, engolido, nós não seremos. No contexto da guerrilha de ideias e da política, ou seja, fora da Torre de Marfim, a coisa realmente passa por misturas. É inevitável. É normal, porque você está batalhando sobre causas. Então, se a gente está em uma determinada causa, a gente pode, pontualmente, para aquela causa específica, estar aliado com uma opção de conservas. E é natural. A gente pensa igual. Vamos embora naquela causa. E como eles são maiores, você vai falar, não, a gente está só sendo um instrumento, uma bucha de canhão para eles. Não dane-se, a gente concorda com a pauta. A gente está indo naquela porque a gente concorda. O que não dá é para ocorrer o fusionismo. Foi uma tentativa que aconteceu nos Estados Unidos, na década de 50, no qual se tentou fazer a fusão das duas doutrinas dentro da Torre de Marfim. Ou seja, uma aliança abrangente de rótulo comum, de uma mesma doutrina, quase um Frankenstein, que você tentou acomodar. Não, veja bem, tem a questão do aborto, da droga, não sei o que, enfia aí um troço meio termo e chama isso de uma doutrina comum liberal conservadora. Não, não existe isso. Nem pode existir. O que pode e deve existir são alianças pontuais para causas específicas. Oportunistas, vamos dizer assim. Na guerrilha de ideias e na política. Eu não tenho nenhum problema quanto a essa estratégia, sempre tomando cuidado de manter a Torre de Marfim acesa. Está lá, acesinha e operante. Como a gente está, quero deixar claro, a gente não está sendo engolido na doutrina. O nosso pensamento está cada vez mais pujante e disseminado. É difícil a gente se dar conta disso porque a gente tende a recetar a mente. Mas se você voltar cinco anos atrás, dez anos atrás, não tem nem comparação ao tamanho da influência das ideias liberais no Brasil com o que era esse tempo atrás. Então, eu não vejo preocupação disso haver uma absorção de uma certa forma ou desaparecer. Pode ter altos e baixos. Eu acho que a gente teve baixos nos últimos dois anos. A gente foi bem até 18, 19 e a gente, depois da pandemia, passou um período de baixa. Está passando ainda um período de baixa. Mas eu suspeito que agora, entrando agora no momento atual, vai haver o renascimento da nossa doutrina. Neste momento. Eu estou me sentindo até energizado, pessoal. Estava agora na conferência lá em Vitória, dos líderes de amanhã, do Fora Liberdade e Democracia. Você não tem noção da energia, da vibração de a gente estar de novo numa outra ponta. E pela primeira vez, uma oposição de verdade. Antes era oposição entre a esquerda vegetariana e a esquerda carnívora. Agora, pela primeira vez, essa tal direita liberal, conservadora, que é esse rótulo meio estranho, é a primeira vez que é realmente uma oposição no Brasil. E é muito mais fácil tacar pedra, né? É uma delícia tacar pedra, sem ter que defender uma pauta do que o governo está fazendo. E mal começou, né? Você já está vendo aí essa PEC, já está sendo chamada de PEC Argentina. Olha que delícia. PEC Argentina, perfeito. Porque é transição para a Argentina, né? A gente está fazendo uma transição para a Argentina. Então, vai ser muito divertido ser oposição nos próximos três, quatro anos. Vai ter erro para caramba do PT. Eu suspeito que tem até chance de não concluir o mandato. Esse governo tem uma mudança na presidência. Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, arroba emigrar.me ou no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio. Tem tanta coisa nessa última fala aí que eu anotei. Eu estava vendo o nosso último episódio que a gente gravou contigo. A gente falou sobre assuntos liberais como um todo. A gente nem soube nomear aquele episódio de tanto assunto que a gente acabou tratando contigo quando a gente se encontra. A gente sempre fala tantas coisas. Uma das coisas que tu falaste aí sobre os enclaves, nós fomos um enclave dentro do governo. A esquerda opera assim. A gente que está de fora a gente pensa que a esquerda é monotemática. Não, tem os caras trotskistas num canto lá tocando a pauta deles. Tem os outros lá no outro canto que pegam um canto de um ministério qualquer. Eles fazem isso e eles chegam no poder assim. É brabo, não é uma coisa muito boa a gente seguir a estratégia da esquerda porque eles não estão com a verdade debaixo do braço. Nós estamos buscando a verdade, eles estão buscando narrativas. Eles só querem botar narrativas, eles só querem revolução, revolução, revolução. Eles não querem construir nada, eles só querem destruir. Essa é a minha visão de esquerda. Mas a gente tem proposta, a gente tem proposição. Estando na oposição agora, a gente tem essa tranquilidade de tacar pedra neles, mas nós somos propositivos, nós não queremos a destruição. Eles se destruírem o Brasil, se destruírem a constituição brasileira, se o Brasil entrar numa ruína para eles é bom, para nós não. A gente não vai querer isso. A gente quer que as pessoas estejam num ambiente bacana, não estejam num ambiente argentínico ou venezuelico. A gente quer algo bom. Essa estratégia da gente se manter como enclaves e pegando esse paralelo com a esquerda se é possível de ser feito. Esses trotskistas, esses caras que a esquerda sempre usa, eles nunca chegam no poder, eles só são usados. Então, pelo outro lado, pela esquerda que sabe impor narrativa e usar pessoas como meios, eles conseguem fazer isso. Mas, olhando pelo nosso lado, será que de fato a gente não está sendo usado? Será que a gente vai conseguir botar alguma coisa? Porque eu tenho medo, o meu receio, de todos esses quatro anos que nós estamos com o podcast e tanto tempo que a gente já discutiu antes, que talvez a estratégia da política seja uma estratégia extremamente suja. Suja e suja mesmo. A política é algo sujo de narrativa. Tu não busca a verdade pela política, tu busca a verdade por outras coisas. A gente não vai conseguir alcançar algo pela política. Então, só, digamos que nós somos o politiburo liberal aqui, nós estamos decidindo aqui, nós três, para que lado vai o movimento liberal. Será que vale a pena, será que não é um bom momento de a gente repensar, será que vale a pena a gente ir para esse caminho só sendo um advogado diabo aqui? Olha, excelente ponto, Júlio. a nossa doutrina depende de que haja gente especializada nos diversos trabalhos e vocações necessárias para a gente vencer. Então, a galera que é boa de política vai ter que pegar a nossa doutrina, se ele acredita nisso, e trabalhar da melhor forma possível. E na política vai ter essa confusão toda, você está falando suja, tal, tem que fazer aliança com o diabo e tal, mas vai ter gente especializada nisso. A nossa doutrina, como você disse, ela é propositiva, ela é facilmente compreensível, na minha opinião, mas a gente vende mal. E eu acho que você citou um ponto importante, a esquerda é craque em narrativas, a gente também tem que ser, a gente também tem que ser craque em narrativas, para o bem, não para o mal como eles fazem. Então dizer, não, nós vamos nos manter racionais e explicar coisas, propostas, não é assim que o ser humano reage, ele reage, como o David Hill dizia, nós somos escravos das emoções, ele chamava de escravos das paixões, era o termo que ele usava. E, portanto, as pessoas são capturadas pelas ideias que falam direto ao coração. E a gente tem que saber fazer isso melhor, tem que vender melhor. A gente não tem feito isso bem e precisa melhorar. e isso passa por diversas tentativas e erros e você aceitar que você não está na torre de marfim. A nossa doutrina já foi dominante no mundo por mais de um século. É uma doutrina atual, é uma doutrina facilmente compreensível e ela tem tudo para ganhar espaço. As outras doutrinas não funcionam. Ainda tem essa vantagem. Entendeu? não funcionam. Então, a gente tem tudo ao nosso favor, mas a gente ainda não tem a competência da esquerda. Então, volta para aquela coisa que eu sempre falo da analogia do time de futebol que você precisa dominar a cultura, que é uma coisa meio gramsciana, que sem você dominar a cultura tem os artistas, os blogueiros, dramaturgos e todas as pessoas que traduzem a ideia pura naquilo que o brasileiro precisa ouvir para ser convencido, se a gente não ganhar nesse terreno, a gente não vai ganhar. E esse é o terreno das narrativas. portanto, é bom a gente aprender rápido e é bom que a gente ocupe os espaços disponíveis, seja na mídia e em todas as outras áreas relacionadas com cultura, relacionadas em geral com os intelectuais que traduzem ideias puras para ideias práticas. eu continuo vendo a gente crescendo porque essa especialização continua ocorrendo e a gente continua indo na direção certa. Eu suspeito, inclusive, é uma aposta que eu estou fazendo que a mídia vai caminhar na direção da oposição, por exemplo, agora. E, portanto, vai ter mais espaço para o nosso pensamento. A gente não tinha ninguém quatro anos atrás na mídia, zero. Hoje tem alguns e tem alguns influencers, mas, em geral, a primeira doutrina que é, eu acho que hoje os conservadores já são a primeira, a esquerda é a segunda, essas duas têm uma dimensão dominante entre influências intelectuais e cultura absurdo. A gente é realmente o terceiro, mas somos o terceiro, não podemos esquecer isso. Nós somos maiores que os neoliberais e com os outros esquisitos sociais democratas, esse tipo de gente aí. meio confusa. A esquerda, vamos dizer, vegetariana perdeu espaço, a esquerda carnívora está voltando com força. Ou seja, eu sou otimista, eu acho que a gente vai continuar ocupando espaço e a nossa identidade não vai se perder. Eu não acredito que a nossa identidade esteja sob risco de ser confundida com terceiros ou se engolido e tal. Bom, uma coisa, você estava falando sobre posicionamento, e eu já tive essa conversa com o Júlio mais de uma vez e tal, e é uma dúvida que eu tenho para vocês dois. Esse negócio, ao mesmo tempo que a esquerda acusa qualquer coisa que venha do lado da direita muito facilmente de ser fascismo e coisas do tipo, a gente não cai muitas vezes no mesmo erro ao pegar e embolar toda a esquerda e dizer assim, toda essa esquerda é revolucionária, são bandos de comunistas, porque para mim o social-democrata é um esquerdista e ele não é um comunista, ele é um intervencionista, são coisas diferentes. Não é um simplismo que afasta muitas vezes quem está ouvindo, que não está posicionado, o cara está ouvindo, daí tem um lado que está gritando que é fascista, outro lado está gritando que é comunista, eu sou centro, porque acho que os dois lados estão histéricos. Eu acho que esse tipo de problema acontece quando a gente embola eles tudo no mesmo bolo? Acho, acho sim, acho que tem diferenciações e tem gradações, eu vejo isso num espectro. Se você quiser usar uma dimensão que é simplista demais, mas dá para usar, eu colocaria numa ponta estatismo absoluto, coletivismo absoluto, ou seja, comunismo, e na outra ponta o libertarianismo puro. e você tem que colocar essas doutrinas e de repente certas pessoas pelo que ela pensa ao longo dessa reta e claramente não dá para não dá para considerar que aquela que está lá pertinho do comunismo é o mesmo que está no meio da reta, embora o meio da reta seja bastante social-democrata para a gente, bastante socialista para a gente. Agora, isso, eu concordo e eu acho que no debate em grande medida e preferencialmente eu deveria ser preciso e honesto inclusive para interpretar como atacar da forma correta a doutrina. Agora, a gente está vivendo um período de polarização tão grande que é tudo chute no saco, dedo no olho e a gente que é racional, a gente está no meio. Está ao lado vamos dizer conservador soltando bombas do lado socialista e vice-versa. E a gente tentando ser bacaninha aqui no meio, simpático, falando não, não, você não é tanto e tal. E para o cara que está nas pontas falar olha aí, mais em cima do muro que não chama as coisas pelo que elas são, que está fazendo massa de manobra o bumbum guloso. Então, é complicado quando você está numa guerra de narrativa e no meio de uma discussão, eu não sei, eu acho que tem que ser uma pessoa que saiba fazer a discussão. Em alguns momentos você pode falar, cara, nisso você está sendo comunista. Pode ser que a pessoa não seja comunista geral, mas seria uma forma de se atender às duas coisas. Cara, nisso aí você está igualzinho comunista. Você está chamando o cara de comuna e reconhecendo que ele não é o comuna. Entendeu? Então, tem um meio termo aí que você pode fazer, mas você tem que saber jogar o jogo. O meu ponto é, não dá para a gente ficar numa bolha achando que nossa coisa racional vai funcionar em todos os momentos. Não vai. Você tem que saber jogar o jogo. Já que o Fux fez essa pergunta para mim também, eu vou responder no meu próprio podcast. Eu acho, cara, eu vejo a política como algo sujo, podrão, assim, demais. E para jogar dentro desse jogo podre, tem algumas regras que, assim, eu mantenho a ética do meu lado, mantenho ela completamente, não vou mentir, não vou trapacear nada, mas existem algumas coisas bastante podres que você pode fazer, assim, como, por exemplo, em determinados momentos dos próximos anos, alguém do meio termo que vier dar um argumento qualquer e o cara claramente apoiou o Lula, eu vou esfregar isso na cara dele. Eu vou esfregar. Cara, tu apoiou o Lula. Tu apoiou o Lula. E, assim, o cara pode estar no meio do caminho, pode ser que nem o Hélio falou ali, usando a analogia do Hélio, pode estar mais próximo de mim do que do Lula, inclusive. Mas, em algum momento, ele vai estar contra mim em algum debate, eu vou usar essa carta e vou botar na mesa. Aqui, cara, tu apoiou o Lula claramente, então, tu não tem voz para falar nesse exato momento, sabe? Eu vou usar, isso faz parte do jogo, não é uma mentira, não é algo errado, eu vou botar o cara no corner, só em algum momento, tipo, numa negociação. Uma negociação, tu pega e bota o cara no corner naquele momento que tu precisa botar ele no corner. Então, eu acho que a gente tem que começar a usar desses tipos e sair dessa limpeza que o Hélio falou, porque a política não tem essa limpeza, não tem, a política é podre. Mas a gente não está fazendo política, nós três aqui estamos discutindo ideias, nenhum de nós é candidato ou membro do parlamento, então, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas estão ouvindo, muitas vezes, a gente tem um conhecimento maior do que elas e elas estão ouvindo como referência. Se vocês não acham que se a gente diz lá, ah, esse cara é um comunista, comunista, o cara não é comunista, tu não está justamente acirrando ainda mais os ânimos e incentivando um comportamento tribal? Não, a gente já concordou, né, com isso, o que não deveria fazer. Quem é comunista não é chamado comunista, é falar com a verdade debaixo do braço. O ponto que eu quis dizer antes, eu acho que vou tentar clarificar, é que você tem ideias puras, torre de marfim, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas em determinados momentos a gente também está fazendo guerrilha de ideias aqui, tá? E aí, o último estágio é política mesmo. Então, você tem esse espectro também. Quando você está falando de torre de marfim, você tem que ser, cara, tranquilão, você está quase falando e escrevendo um paper, tá certo? E dissecando argumentos lógicos e puros ou dados, né? Quando você está fazendo um ponto retórico numa guerrilha de ideias, a gente está tentando aqui, esse podcast está tentando vender a ideia liberal, mas está tentando vender a ideia liberal de uma forma mais de guerrilha, não de torre de marfim. A gente não está produzindo um paper acadêmico aqui, nem estamos citando dados empíricos, nem estamos falando, vamos dizer, de conceitos deontológicos puros e tal, ou fazendo uma discussão deontológica versus consequencialista, não estamos fazendo nada disso, a gente está fazendo guerrilha de ideias. E na guerrilha de ideias ele vai na retórica, a retórica que vale, tem que ganhar o argumento, tem que parecer bacana para quem está vendo. E a política é o último degrau, é pior ainda, mas isso levado ao extremo. Então eu acho que na retórica você tem que jogar com as armas que você tem também. Justo. E os nossos amigos que são chamados de liberais pela mídia que apoiaram o governo Lula, o Perse Arida, Armínio Fraga, quem é o terceiro lá que foi? Eu fiquei muito feliz que o Gustavo Franco não fez isso. Meirelles. O Meirelles, o Malan. O Malan, tudo bem, o Malan está sumido, deve estar no Acre com a Marina. E o André, a Lara Rezende, que eu não sei nem se a mídia já está chamando mais de liberal, que o cara é o louco do MMT. Bom, esse é o que antigamente se chamava de liberal, a mídia continua chamando de liberal, mas a esquerda está cansada de saber que esses são os chamados neoliberais, que eu não quero começar essa discussão aqui não. Mas eles claramente não são o que a gente é. Nós somos liberais, eles são neoliberais. Então, aí você vai falar, pô, estou chateado que a mídia chama eles de liberais. Sempre chamou, porque, mas se você for em qualquer congresso de esquerda, eles vão chamar eles de neoliberais. E se você tiver a oportunidade de esclarecer o que você pensa e falar exatamente o que você pensa, eles vão falar, realmente, você não é um neoliberal. Ele vai tomar um susto e vai recuar. Eu já tive essa discussão com vários caras da esquerda radical, quando ele vê exatamente o que a gente pensa, ele fala, realmente, você não é. Você não é o cara que fala economia, tecnocrata, que está pensando só em equações, economia. Tu não está defendendo o Banco Central, né? Quando tu fala que tu não está defendendo o Banco Central, ele já toma, como assim? Tu já dá um bug, assim, né? Não, dá muito bug na hora que ele entende o que você pensa e ele reconhece que você não é propriamente, você é inimigo, mas você não é propriamente aquela outra doutrina. Então, assim, eu acho que esse tema do rótulo, que ainda se chama de liberal, esses neoliberais, eles agora, principalmente a garotada neoliberal, está tentando tomar o nosso rótulo, está tentando dizer não, 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 os liberais somos nós aqui, neoliberais, repaginados. Eu acho que eles não vão conseguir, mas que estão tentando continuamente, estão tentando ultimamente. Dá definição para nós, para a audiência, como é que tu classifica a diferença entre um neoliberal e um liberal? Vamos lá. O neoliberalismo foi fundado na primeira metade do século XX, cresceu ali na década de XX e se tornou uma doutrina no Walter Lippmann Colloquium e depois foi sacramentado na sociedade Montpelleran, que por acaso eu sou membro. É uma sociedade que mistura neoliberais, liberais, anarcocapitalistas, austríacos, chicagos, é uma salada. Mas quando ela foi fundada, ela tentou sedimentar uma doutrina que teve relativo sucesso, principalmente nos anos 80, seu maior sucesso, que é baseado no seguinte, olha, nós respeitamos o sistema de preço, achamos que é legal o sistema de preço, mas a gente precisa ter regras estatais centralizadas para que esse sistema de preço funcione bacana. e essa é a forma que a gente tem para nos confrontarmos a todos os ismos que estão destruindo o liberalismo, o totalitarismo, o socialismo, o fascismo, nazismo, etc. Se a gente não fizer essa concessão a eles, a gente vai desaparecer. Então, deliberadamente, esses intelectuais que eram, vinham da tradição do liberalismo clássico, decidiram, não é que concorda, não assinaram nenhum contrato social, mas passaram a gostar e defender com raras exceções como, por exemplo, o Mises, a defender esse consenso neoliberal que, então, portanto, não tem nenhum problema, Paulo, Júlio e quem está nos ouvindo, em ter regras de defesa da concorrência antitrust, políticas de renda mínima, regras estatais para, por exemplo, espectro magnético, subsolo, setudo estatal, antimonopólio, defesa da concorrência, já falei, código do consumidor, são todas intervenções na macroestrutura do sistema de preço nominalmente defendendo o sistema de preço. Ou seja, várias intervenções estatais, inclusive na moeda, Banco Central, por exemplo. Banco Central, política monetária ativa, vamos dizer, câmbio preferencialmente flutuante, não ter mais uma âncora num câmbio, num lastro, esse tipo de coisa. Então, assim, em resumo, uma série de intervenções estatais que os liberais clássicos jamais concordaram. e um foco excessivo em economia e eficiência. Então, isso é que diferencia os neoliberais de nós, ou seja, é coisa para caramba. Mas também diferencia, isso precisa ficar claro, diferencia os neoliberais dos sociais democratas. Os sociais democratas vão muito além, campeões nacionais, política industrial, política cambial ativa, BNDES e coisas desse tipo são coisas sociais democratas, não são neoliberais. Então, é preciso entender que não dá para chamar pelo mesmo nome. São nomes distintos e a esquerda entende isso. A esquerda sabe que não é a mesma coisa o social democrata, um keynesiano e um neoliberal. Ela sabe. E também sabe que a gente é diferente. A esquerda sabe muito mais que nós. Enquanto nós, assim, dentro do nosso grupo, os caras ficam falando que o neoliberal é só um xingamento. Não existe. Entendeu? Mas existe. Então, aí, os nomes que você citou, todos esses nomes defendem uma doutrina que defende uma série de intervenções que nós não defendemos. Então, para isso que existe é a linguagem. A linguagem existe para você categorizar e diferenciar coisas. E, no caso, diferenciar doutrinas. A nossa doutrina aqui não é a mesma doutrina do neoliberalismo que, por sua vez, não é a mesma doutrina da social-democracia e que está longe do socialismo também. Então, é isso. O resumo executivo de muitos minutos. muito bom, muito bom. Esses neoliberais e nós, tirando esses neoliberais, falando só de nós, porque eles não se associaram em nenhum momento ao governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro vai ecoar na história. Vai dar um rescaldo. A gente vai ficar falando desse governo por bom tempo, porque muita coisa mudou. a gente, claro, a gente vai ter que fazer uma defesa na Torre de Marfim, fazendo essa tua distinção. Na Torre de Marfim, pegando, esmiuçando, aconteceu isso por causa daquilo. Mas na narrativa é mais soco e chute e curto e grosso. Curto e grosso, na narrativa, o liberal, nós defensores da ideia da liberdade, com o passar da história, a gente vai defender o que ocorreu durante o governo do Bolsonaro? Claro que, dividindo, na Torre de Marfim vai analisar ponto a ponto. Mas na narrativa, a gente vai ter que defender esse governo, esses quatro anos? Olha, não sei, mas eu suspeito o seguinte, o governo Bolsonaro vai ser sempre marcado com o governo durante o qual ocorreu a pandemia. Ponto número um. Ponto número dois, durante a pandemia, quem ficou do lado da liberdade? Para os liberais, a gente vai falar quem era contra a lockdown? Quem era contra a vacina obrigatória? Quem era contra as maluquices? Quem estava contra a censura? Quem estava sendo censurado e quem defendia a censura? Quem estava derrubando o informe? Cara, então, obviamente, não vamos defender se eu tiver certo que o que vai marcar ao longo do tempo o governo liberal, o governo Bolsonaro, foi a pandemia, eu acho que, sob essa ótica, que é a ótica de maior interesse dos liberais, nós vamos falar, cara, aquele governo, defendeu os nossos interesses, nesse sentido. Claro que tem 200 outras coisas que a gente pode discutir aqui. E o ponto nunca é a gente falar eu apoio o Bolsonaro, eu apoio o governo Bolsonaro, não. De novo, a nossa doutrina é clara, a gente analisa tudo caso a caso, a gente não tem político de estimação, não tem partido de estimação, não tem governo de estimação. Agora, se a pergunta é essa, como é que o futuro vai avaliar o governo Bolsonaro, eu suspeito que os liberais vão falar, não, aquele governo foi bacana para a liberdade num momento muito difícil, muito complicado para a liberdade. E continua correndo, a pandemia acabou, mas a questão da censura que começou lá durante a pandemia, até antes, o inquérito do fim do mundo começou em 19, se não me engano, em março, abril de 2019, aquilo está só crescendo até agora, tá? Então, e quem ficou, quem ficou do lado da liberdade nesse período? Conservadores, Bolsonaro, liderais, a gente estava na mesma trincheira, o fato é esse, a inescapável, você pode falar, eu não gosto, eu tenho minha doutrina diferente, eu não quero, mas está na mesma trincheira, porra, no que mais importa, tu estava na mesma trincheira. Uma pausa para um anúncio rápido, já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunim Energia Solar. A Sunim Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz do Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação nesse mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiaço, a Sunim Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes. Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gere. acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio. Pois é, mas tem uma boa parte dos liberais brasileiros que acham absurdo isso de dizer que a gente estava no mesmo trancheiro com o Bolsonaro, que o problema, enfim, ele defendeu errado. A gente teve aqui convidados do TAPA, inclusive, que as pautas do Bolsonaro foram más defendidas, mesmo que ele estava defendendo a liberdade, ele defendeu errado. Eu acho incrível como a gente pode ter tanta distensão entre pessoas que pensam muito parecidos e é justamente essa questão da política, né, Elio? Voltando ao ponto que o Júlio tinha levantado antes, a gente tem... Bom, a gente não tem políticos de estimação e tal, mas faz sentido a gente ter um projeto político que seja qualquer, sendo tão pequena a escala o número de liberais que tem no Brasil? Claro, ué. A gente tem que influenciar a política da maneira... da melhor maneira possível, ainda que seja um vereador em uma cidade. Isso é um projeto político. Se der pra ser mais do que um vereador que seja um deputado estadual num determinado estado, ótimo. Se der pra ser vários, ótimo. Se der pra ter um deputado federal, ótimo. Se dá pra ter 10% do Congresso, maravilhoso. Dá pra ter um governador, perfeito. E, assim, é preciso entender que a presidência não é tão importante quanto as pessoas imaginam. O Congresso Nacional é mais importante. Talvez o fato de a esquerda não ter levado nem São Paulo, nem Rio, nem Minas Gerais, nem Paraná, por exemplo, seja mais importante do que o Lula ser presidente. Talvez, não sei. Vamos a ver, como dizem. porque o Congresso está razoavelmente anti-esquerda. Ele não vai ter, o governo Lula, principalmente inicialmente, não vai ter grande problema de sustentação, pelo menos de uma maioria tênue. Talvez tenha problema para a PEC, que é um voto afirmativo muito mais complicado, porque são três quintos nas duas casas. Mas, assim, não vai ter vida fácil. E a gente tem a ambição de ter um projeto político, que eu acho absolutamente fundamental. Fundamental. Porque, no fim do dia, o que a gente quer aqui é mudar as políticas públicas e, eventualmente, mudar as regras do jogo que é a Constituição e ter uma Constituição absolutamente liberal que defenda toda a propriedade privada, a vida e a liberdade. Está certo? De forma consistente. Então, e para isso, você precisa de um projeto político. Chame de político o que você preferir. É a ideia. É a ideia. Mas alguém vai lá apertar o botão em alguma porcaria de uma assembleia lá. Entendeu? Vamos falar. Não, perfeito. Concordo contigo. Bom pontuar. Mas o maior projeto político liberal do país rachou ao meio, dividiu-se e... Eu tenho um perfil não meu oficial no Twitter que eu sigo todo o espectro político. Eu gosto de ver o posicionamento das pessoas, tentar... Isso é uma coisa que eu vejo se eu acho que faz falta. As pessoas têm que tentar entender o melhor argumento do outro lado para daí tu rebater, né? Certo. Mas eu sigo alguns amoedistas, Hélio. Alguns amoedistas. É assim, eu fico pasmo, assim, porque a avaliação deles sobre o que aconteceu em relação ao Partido Novo é justamente de que, olha, o Partido Novo se abraçou no projeto do Bolsonaro e é por isso, e se desidratou, ele ficou como linha auxiliar e ainda escanteou o cara que estava dizendo que o Bolsonaro ia ser o desastre que foi, que é o João Amoedo. E a avaliação deles é completamente contrária de muitas das pessoas que ficaram no Novo, né? E do meio liberal mesmo. Então, politicamente, o partido mais ligado à nossa causa, ele não conseguiu nem se sustentar internamente à estrutura de ideias. Tipo, como é que se resolve isso, entendeu? Como é que tu consegue? Eu acho que você tem que explicar pelo que aconteceu no Novo, né? O João mandava, ele tinha maioria no Diretório Nacional, e ele fazia a pauta que ele preferia, que era essa pauta, uma pauta mais personalista, uma pauta de que ele seria o candidato, então, portanto, teria que ser oposição ao governo Bolsonaro, e desde o primeiro dia ele foi pelo impeachment. Não vamos esquecer isso. E ele queria carregar o partido inteiro para o impeachment desde o primeiro dia, passando por cima dos mandatários, quem tinha realmente voto, e que estava na trincheira da política, que significa você ter que negociar. Eu nunca fui a favor, e não sou a favor, de que um partido seja governado pelo seu diretório, ou por alguém que não tenha voto puramente, dando ideias para quem tem o voto de verdade. Cara, você tem que respeitar os seus mandatários, e os mandatários do Novo não foram respeitados. Em todo momento eles tomavam bomba em cima e o partido estava sendo levado nessa direção. Então, se algo explica o insucesso do Novo, não foi por uma decisão estratégica de doutrina ou não, e tal, Bolsonaro ou não. É isso que eu acabei de explicar. Portanto, não é, não foi um erro, vamos dizer, sobre doutrina, que os liberais não são capazes de fazer um partido liberal. Foi um erro de gestão, um erro de centralização e um projeto personalista, na minha opinião. Que levou tempo para ser depurado, só seis meses antes das eleições, é que o Diretório Nacional foi substituído, e portanto aí as decisões puderam ser tomadas de forma tranquila. Até ali era por uma direção contrária. Então, compare isso com o PSOL. O PSOL, por exemplo, falando agora indo para a doutrina, o PSOL, ele quer dizer que ele é diferente do PT, por exemplo. Assim como nós queremos dizer que somos diferentes de todo o resto. O novo somos diferentes, os liberais são diferentes do resto. Só que o PSOL optou por falar que na frente de esquerda a gente vai apoiar o Lula. Só que a gente vai buscar a nossa bancada que é diferente, a gente tem uma doutrina diferente. Veja que essa estratégia no final deu muito mais certo do que a estratégia do novo, de ficar dizendo não, não sou de ninguém, eu sou sozinho, e ficar constrangido de elogiar quando é certo. Porque foi isso, no fundo, o novo sempre ficou constrangido de elogiar quando é certo. Exceto o Gilson, o Marcel e os deputados federais, o pessoal, os amoedistas, o próprio amoedo, o diretor nacional, nunca queria elogiar nada do que era bom. eles foram extremamente severos com o Paulo Guedes, por exemplo. Demais, demais. Então, assim, e com o Bolsonaro também, mas o próprio Paulo Guedes, vamos dizer, um cara liberal que defende em 90% dos casos a doutrina que o próprio novo e os amoedistas defendiam. Então, a conveniência política de um projeto político levou essa turma a ter uma postura na política de uma suposta independência para dizer que não, eu tenho as minhas ideias ou eu quero o meu projeto e que levou ao fracasso. Porque houve uma polarização extrema e quem ficou em cima do muro, o sifo. No fundo, agora é fácil a gente olhar para trás e dizer que foi isso que aconteceu, mas no fundo foi isso, a gente sabe que foi isso que aconteceu. Então, não é propriamente, eu acho, um defeito da ideia liberal e tal, foi uma estratégia que a gente poderia ter feito a do PSOL. O novo poderia, vamos dizer que o diretor nacional tivesse trocado com bastante tempo atrás com tranquilidade, chegasse a não, vamos fazer uma frente contra Lula e a gente na presidência apoia o Bolsonaro, mas a gente vai buscar os nossos mandatários. Talvez tivesse sido uma outra história, não tivesse caído de oito para três deputados, talvez. Podia dar problema, né? Você fala, puxa vida, mas olha que chato, você vai apoiar o Bolsonaro! Cara! O diabo na terra. É, o diabo na terra. Tá bom, cara, quer ficar com nojinho, fica aí. Fica aí e se ferra, tem que saber jogar o jogo da política, pô. Essa analogia com o PSOL, eu acho que é excelente, assim, eu não vejo falhas nela, assim, eu não vejo aonde que pode estar errado. A gente deveria ter se posicionado mesmo, todos os liberais num conjunto único por um lado, que é o novo, assim, né? Mas não fizeram. e agora tá o Molusco, o ladrão, ex-presidiário, sei lá, um monte de coisa que eu posso falar. Faz o L. Faz o L. Faz o L agora. Faz aí agora, faz. Estando esse cara assumir no dia 1º de janeiro, né? Estamos gravando aqui no início de novembro, então, muita coisa pode ocorrer ainda nesse mês aí, ou pode ocorrer nada, mas, sendo o PT previsível do PT que a gente sempre viu, né? Dos 14 anos do PT, como que um liberal se prepara agora pra se posicionar à frente a isso e a economia, assim, qual é a tua visão da economia pra que lado vai? Tu acha que é a Argentina mesmo? Acha que é esse rumo? Bom, o que tá na cabeça do Molusco e do PT é a Argentina. Se eles vão conseguir levar a cabo o que, em grande medida, o que eles desejam, eu tenho dúvidas. Porque as forças políticas no Brasil estão muito mais distribuídas e fragmentadas e, portanto, vão ser oposição à ideia deles. As tuas fichas estão no Centrão. Centrão vai nos salvar da Argentina. Não é só o Centrão. Não, não é só o Centrão, não. Eu acho que o Centrão representa um perigo, porque o Centrão, vamos lá, eu não acho que seja o Centrão, vamos tentar pensar juntos aqui. O Centrão vai tentar fazer parte da base do governo recebendo cargos. Seria o que seria esperado do Centrão, certo? Se você vai para a base do governo e recebe cargos, você vai fazer o que o governo quer. Então, não vai ser propriamente o Centrão que vai segurar o Lula. Pode ter uma contenção aqui e ali. O que eu acho que vai segurar o Lula é o resto do Congresso Nacional, que é a oposição, a opinião pública e agora vem o principal, o mercado. A gente acabou de ver o que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido. eles tomaram um tombo do mercado. Foram fazer gracinha e na verdade era gracinha entre aspas liberal. Vamos cortar impostos sem cortar gastos. O mercado deu um tombo neles. O mercado começou a cair falando, cara, isso não vai dar certo. Os caras redobraram a aposta, não, não é isso que a gente vai fazer porque é bacana, não sei o que, pronto, caiu o governo. Cara, na história da Inglaterra, na história inteira da Inglaterra, o mandato mais curto de primeiro-ministro foi esse, cara. Na década de 80, um cara chamado Eddie Ardeni cunhou o termo Bond Vigilantes, que é o justiceiro do mercado de renda fixa. Ele dizia o seguinte, não era ele, mas um cara do governo que dizia o seguinte, olha, se houvesse a reencarnação, eu queria voltar como o mercado de renda fixa, porque pode intimidar qualquer pessoa. Os vigilantes, os justiceiros do mercado de renda fixa, os que jogam o risco Brasil para o alto, que jogam os juros para o alto, o que fazem o dólar subir, que são os poupadores, os investidores internacionais e agora os próprios brasileiros que investem no mercado de ações, esses caras conseguem colocar qualquer governo de joelho. E pela primeira vez, não é só o estrangeiro, agora são os nacionais também e nós. então se eles ficarem brincando de argentinizar, de venezuelizar e esse tipo de coisa, eles vão tomar uma rasteira, mas é uma rasteira feia. Então, hoje, a gente está falando aqui num dia em que o mercado está caindo bastante, é por causa da PEC argentina, neguinho já entendeu, como assim, tu vai querer enfiar uma PEC de 200 bi? Porra, todo mundo sabe, só para abrir um parênteses aqui, todo mundo sabe que para estabilizar a dívida PIB, tu precisa de 3% de superávit. A gente está caminhando, tu está chegando, Paulo Guedes e a joia polida do governo Bolsonaro estão entregando perto de dois. Depois de muito tempo sem entregar, depois de anos sem entregar. Sim, veio com a pandemia e antes não entregavam, desde 2015, desde 2015 não entregavam. Bom, muito bem, agora os caras estão querendo dizer que em 23 já vai para menos 3%, sei lá, tem que fazer a conta. Ao invés de 3%, menos 3%. Ou seja, a sustentação, a trajetória da dívida do governo será colocada em questão. Mas o povo não come superávit, companheiro. É verdade. assim, a narrativa está do lado deles, assim, piadas à parte, a narrativa está do lado deles, porque pensam, os caras botaram um presidiário, claro, com toda a mídia e toda a gente bonitinha do Instagram, hip-chique e tudo mais, votando nele, pedindo voto, fazendo Hélio, escambau, eles conseguiram botar um presidiário lá. Então, assim, claro, é um presidiário com história, não é qualquer presidiário. Mas, tu acha que essa narrativa, mesmo dessa gente, porque essa gente não olha isso, essa gente que votou nele, não o que votou, não a base, mas os apoiadores dele de alta monta, assim, Felipe Neto, esses caras que levam bastante votos, Janones, toda essa alta classe brasileira, assim, tu acha que eles viram com isso? Porque eles têm um papel muito grande de fazer a massa não enxergar o superávit. O superávit não é pra ti. Ele consegue? Eu ia dizer que, para fazer uma, Margaret Thatcher, a narrativa acaba quando o dinheiro acaba. Então, na hora que a Bolsa cair 30%, os juros forem pra 15%, e o risco Brasil for pra 500%, acabou. Inflação, acho que inflação é que vai bater bem, assim, né? Não, acho que não, acho que não, acho que não, porque a gente tem o BCI, que é o Banco Central Independente do Roberto Campos. Então, cara, pelo menos até 2024, esquece, não tem brincadeirinha de inflação, cara, não tem. O problema é o fiscal. Existem algemas monetárias, as algemas estão no lugar, o cara tá amarradinho. Agora, o cara tá hoje com uma algema, que é o teto de gastos, junto com a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro e outras coisinhas, mas ele tá fazendo tudo pra que soltem as algemas fiscais. E é no fiscal que vai dar a cagada. Vai dar a cagada, não. É no fiscal que eles vão tentar fazer a cagada e que eu suspeito que vai ter uma rasteira no meio do caminho. É, vai ter uma resposta do Campos Neto subindo a taxa de juros, né? Eu tô interrompendo o Fux aqui há alguns minutos. É isso, é exatamente isso que tu falou, Júlio, que eu queria que o L explicasse pra nós, pra audiência, como é que funciona essa dinâmica, porque as pessoas muitas vezes não entendem essa dinâmica que é justamente de conflito entre o gasto fiscal E ela é nova também, né? É uma dinâmica nova, né? Não, é histórico. Não, mas o Banco Central é independente agora. Ah, independente, sim. Exato. É, mas é bacana explicar isso. Em grande medida, a questão fiscal e monetária é independente uma da outra. Eu vou explicar aonde tem o ponto de ligação, mas vou explicar primeiro por que são independente. O Tesouro Nacional, a conta do Tesouro, é onde entra a receita de imposto, é uma conta corrente, onde entra a receita de imposto, onde entra quando eles vendem Tesouro Direto, título no Tesouro Direto pra você que tá comprando, e onde sai pagamento de salários, gastos de educação, gastos de saúde, etc, etc, etc. Isso é o Tesouro Nacional. Isso é o que a gente chama de política fiscal, que ele pode estar gastando mais, gastando menos, levantando mais dívida e tal, ou levantando menos dívida, fazendo ajustes. Então, tudo que passa pela conta corrente do governo, que é o Tesouro Nacional, é política fiscal. Então, historicamente, os governos querem gastar mais, querem regras que permitam eles gastarem mais, e aí eles tomam dívida do mercado e pagam quando puderem lá na frente. Então, eles prometem pagar uma opção de juros pra você, você fica feliz, vai lá, pega a tua poupança, empresta pro governo e um dia você vai tomar uma inflação lá na frente, ou um calote, uma tablita, como a gente teve no passado. Isso é política fiscal. Política monetária é o que o Banco Central tá fazendo com a nossa moeda, com o crédito na economia. Então, se ele tá imprimindo dinheiro, o que ele tá fazendo com a taxa de juros, e como que ele tá permitindo os bancos em conjunto expandirem ou contraírem o crédito. Esse é um outro fenômeno que é controlado pelo Banco Central, então ele, o Banco Central em última instância o cara que faz a inflação, e também é o cara que se quiser, que é mais raro, consegue debelar a inflação parando de fazer a expansão de crédito e a expansão de moeda. Bom, então, a princípio, essas duas coisas não se tocam, você entende? Uma é a conta corrente do governo e a outra é o que o Banco Central tá fazendo com o dinheiro e o dinheiro, quando eles criam, vai primeiro pros bancos. Então, é outro caminho, ele não entra no Tesouro Nacional diretamente, não vai por aí. Ele vai pros bancos, os bancos, então, criam um crédito, um empréstimo pra alguém e por aí a coisa vai se processando. O ponto de contato entre os dois é que o Banco Central pode comprar títulos do governo, mas não diretamente, não quando o governo emite o título, ou seja, ele pode comprar depois que um banco já comprou. Então, o banco emprestou dinheiro pro governo e recebeu um título, vou pegar aqui um título aqui na mão, recebeu um título, o banco foi lá, deu um dinheiro pro governo. vamos pegar um exemplo aqui, o Itaú foi lá e deu o dinheiro. Deu um dinheiro pro governo e recebeu um título que diz, olha, governo, tu vai me pagar 10% por ano pra mim e vai me devolver o dinheiro daqui a 10 anos. Tá aqui o título. Aí agora o banco tá com esse título, o Itaú tá com esse título na mão, quem tá me ouvindo não tá vendo, mas eu tô com um papelinho na mão que é esse título. Muito bem. Aí, o Banco Central, se ele quiser expandir a quantidade de dinheiro no sistema, ele chega pro Itaú e fala, Itaú, você tem um titulozinho aí? Eu compro de você, me dá aqui e eu te dou um dinheiro que eu acabei de criar, que não existia antes. E aí, esse dinheiro entra no sistema e causa inflação. Tá? Então, é basicamente esse o ponto de contato. Além, claro, que a conta, pra complicar, a conta do Tesouro Nacional é uma conta no Banco Central. Não é num banco, não é no Itaú. O Tesouro Nacional tem conta no Banco Central. Mas é outro ponto de contato, não importa muito pro raciocínio. Ou seja, pessoal, elas, em países decentes, essas duas coisas são razoavelmente estanques, tocados por pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Tesouro Nacional, todo político quer meter a mão naquilo, pra poder gastar e fazer os projetos que eles querem. O Banco Central, geralmente, são os bancos que querem meter a mão naquilo, né? pra se dar bem. Mas também, no final do dia, facilita pro governo. Porque cria um dinheiro, cria um comparador de dívida fácil pro governo, que são os bancos. O Banco Central tá dando oxigênio pros bancos emprestarem pro governo. Então, também tem um mecanismo indireto. Bom, hoje no Brasil, pra explicar o Banco Central independente, essa parte monetária do Banco Central é tocada por um cara que não pode ser demitido. O Roberto Campos Neto tem um mandato até 2024 e o Lula não pode demiti-lo. Não pode. É proibido. Ele não consegue mudar a lei? Ele tirará? Eu acho que é constitucional. Acho que não consegue mudar. Não conseguirá. Na minha opinião, não conseguirá. Esse é um avanço institucional brasileiro que não tem volta na minha leitura. Tudo é possível se você mudar a Constituição. E no Brasil, a gente troca a Constituição como troca de roupa. Mas eu não acredito que politicamente isso seja possível. e não acho inclusive que ele nem vai tentar. Porque de novo, vai tomar uma rasteira do mercado. Na hora que falar que quer trocar o cara do Banco Central ou revogar a independência do Banco Central, esmerdalha na mesma hora e o cara fica de joelho. De novo, vem os justiceiros do mercado e dão um checkmate no Lula. Então o que ele tem pra brincar, pra concluir, o que ele tem pra brincar é o fiscal. São as despesas que ele pode fazer no governo. E ele tá querendo dizer o seguinte, ó, vocês me deram uma algeminha aí no fiscal que eu não posso aumentar gastos? A Constituição não deixa aumentar de um ano pro outro? Tem a lei de responsabilidade fiscal? Tem a regra de ouro? Eu quero revogar tudo isso pra poder gastar, galera. Bom, eu acho que ele tem total interesse de fazer isso. É questão de se vai parar no Congresso ou não. Vamos lá. Por que que diabos o Congresso que é composto por um banho de Ananá não liberal que não entende nada de economia vai negar isso? Não é entender ou não a economia. Eles não estão muito interessados nisso. Eles querem saber se isso é possível de ser feito, se é viável de ser feito. E se eles são prejudicados ou beneficiados por isso. A primeira vista você diria, claramente beneficiados. Tem mais projeto, mais gasto, eles podem gastar mais dinheiro, tem mais cargo. Óbvio que somos beneficiados. Por que que eles não sempre aumentam? Porque então não é uma máquina de sempre aumentar gastos. o governo. Porque às vezes isso é prejudicial. Se a opinião pública entende que isso é uma coisa que não está correta e depois vai cobrar do cara, se o mercado faz você ficar de joelhos por estar fazendo essa besteira e tu sabe, no Brasil os políticos aprenderam, quando a economia vai mal, quando o governo tem contas públicas que vão para o saco, eles não se reelegem. Então, por interesse próprio, eles falam, opa, até aqui eu vou mais do que isso, não. Então, defendendo o próprio interesse, independente se entende ou não de economia, os caras são bons em defender o próprio interesse, Paulo, fica tranquilo. Defender o próprio interesse, eles são craques. se ele perceber que há um exagero, porque o mercado já mostrou que o dólar foi para 6, que a taxa de juros foi para 15, e a bolsa caiu 30%, não tem como segurar, cara. Os caras, opa, volta aí. Até o Fernando Henrique privatizou. Se até o Fernando Henrique privatizou, tu acha que ele realmente queria privatizar? Não, com certeza não. Então, esse é o ponto. Os políticos às vezes fazem coisas que eles não acreditam, mas porque é do interesse deles. Isso, para quem tem curioso em ciência econômica, isso é o que diz a escola das escolhas públicas. Então, a escola do Bill Cannon, que fala sobre isso, que o cara, no fundo, o agente político, é que nem nós quando compramos um troço, ele está defendendo o próprio interesse. Então, perfeito. A questão é, daqui a dois anos troca-se o presidente do Banco Central, ele pode botar um cara muito menos ortodoxo e gastar bastante no monetário para se reeleger e a bomba fica para depois. Não acha que isso é possível? Tá, pode, a gente já está especulando mais distante, o meu horizonte, já estou, se conseguir falar alguma coisa sobre a semana que vem, eu já estou feliz. Tu está me provocando para falar de 2025, mas tudo bem, vamos falar de 2025, pô. eu acho o seguinte, cara, a memória do brasileiro em relação à inflação ainda é muito forte, as pessoas ainda penalizam, eu acho que o Bolsonaro foi prejudicado pela inflação, tá, nessa eleição, não tenho a menor dúvida. Então, o Lula está cansado, ele viu isso, ele viu isso acontecer na década de 80, número um. E de novo, veja, como eu expliquei antes, você faz a inflação, você acha que isso está ajudando, mas é uma ajuda tênue e indireta, porque esse dinheiro não entra para o governo, esse dinheiro entra para os bancos, faz aumentar os preços, tá, a economia tem um primeiro momento inicial de crescer, e isso é positivo para os políticos, mas não, não melhora necessariamente para o Tesouro Nacional de cara. Mas aumenta nominalmente os preços, a arrecadação bate recorde. Aumenta os preços, a arrecadação bate recorde por um tempo, e aí o poder de compra das pessoas não se sustenta, e você tem uma recessão em seguida, que aí acaba o governo, as contas públicas se prejudicando. Então, eles sabem um pouco desse mecanismo, os políticos não são idiotas, e já viram esse filme. Pode ser que queiram essa aventura, mas é muito mais fácil brincar de fiscal, da política fiscal. fiscal é muito mais direto e fácil, o que eles querem é a chave do cofre. Ele não quer a chave da impressora. A chave da impressora, ok, bacana, mas não é ali que ele realmente, a chave da impressora não dá cargo imediato, a chave da impressora não dá programa imediato que ele possa dizer que ele fez, não diz que ele está ajudando as pessoas imediato, aliás, a mentalidade brasileira é que não ajuda. Vai todo mundo, nós inclusive, dizer, olha, os caras estão fazendo inflação e vai dar uma cagada. Então, assim, isso é uma, é a minha leitura do caminho que eles vão achar mais fácil para fazer o que eles querem, que é no fundo gastar dinheiro. O caminho mais fácil para gastar dinheiro vai ser a política fiscal, mas mesmo assim não vai ser fácil. By Brazil? Surfa! Surfa enquanto é tempo! Surfa enquanto... Não, não, como eu falei antes, né, galera, vai ter um checkmate, vai ter um ajoelho no milho aí. E aí, o ajoelho no milho vai obrigar ele a fazer a coisa certa, aí você pode surfar para valer. Mas até lá, eles vão tentar enfiar Haddad na economia, 200 bid de perca argentina, os maiores absurdos, né, que não são sustentáveis e o mercado está cansado de saber. Então, até esse momento, eu acho que você vai ter problemas. No momento que cair a ficha e eles tomarem o joelho aí, o checkmate, aí eles vão ser obrigados a fazer meio que a coisa certa, aí talvez valha a pena surfar. Veja, não misture o chapéu de liberal com o chapéu de investidor. E para o investidor, o que importa é você estar comprando um preço barato num cenário positivo para frente. e pode ser o país mais socialista, mas se tiver um momento de perspectiva de melhora de políticas públicas e econômicas que sustentem a geração de valor, pode ser um bom, uma boa comprar. Então, é bom não misturar torcida com ideologia, com mercado. Então, aqui eu estou fazendo uma mistura porque a gente falou sobre investimento no mercado financeiro, mas não é a mesma coisa que falar sobre o que é melhor para o Brasil ou não. Perfeito. Perfeito. Uma pausa para um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio. Nós temos os nossos patrões aqui que podem fazer perguntas para os nossos convidados. A pergunta do Fiúza, que foi candidato a deputado aí por São Paulo, o Fiúza Bitcoin, ele é nosso apoiador. fez uma pergunta utilizando aquela analogia que tu falou no início da nossa gravação e que é bastante famosa, a tua analogia do futebol. Hélio, na sua analogia de que somos liberais como um time de futebol, onde foi que falhamos? Na zaga, nos laterais, nos atacantes ou será que foi a torcida que desanimou? Ou seria, como sempre, culpa do juiz que roubou? Não podemos chamar o VAR? Penso que os liberais, essa foi muito boa, penso que os liberais devem muito a Dilma, afinal, ela foi a maior incentivadora para o liberalismo. Não teria acontecido mesmo com Bolsonaro, isto é, não teria sido ele o maior incentivador para o socialismo? É excelente pergunta, depois me lembra a ordem porque eu vou esquecer, vamos começar pelo início. Ele colocou uma coisa muito boa, na minha analogia nunca mencionei o juiz, porque eu sempre achei que, poxa, a gente vai ter um juiz razoavelmente, um juiz sem mãe, mas aparentemente tem muitas mães por aí, cara, de juízes hoje em dia, e a gente está vendo uma mudança de regras completa, totalmente fora do jogo. Então, o cara que tinha sido expulso voltou para o campo, durante o jogo, revogaram o vermelho, entendeu? O cara voltou para o campo e o cara fez um gol. Então, sem dúvida, obrigado pela, vou incorporar na minha analogia do time de futebol, como é o nome dele? Fiuza? Fiuza. Fiuza, obrigado. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente teve uma série de erros também adicionais. Vamos lá. A nossa torcida perdeu vibração, na minha opinião, de 18 para cá. A polarização entre conservadores e esquerda dominou. A esquerda começou devagarzinho, voltando aos estádios, bem tímido, porque o time não estava ganhando, estava esperando ver erros do outro time. Toda vez que tinha um erro, eles pegavam no pé do jogador do time e aí começaram a ganhar vibração, genocida, fascista, não sei o que lá, e foram ganhando espaço. E a gente desanimou aí nos estádios. A verdade é essa. Os liberais desanimaram um pouco aí nos estádios. talvez por realmente tentar buscar a sua identidade achando que qualquer elogio a algo que estava certo no governo seria ceder a uma outra doutrina. Então, você não podia... Que nem quando a gente torce... Anteontro ele estava torcendo contra o Vasco. Queria que continuasse na Série B. Porra. E às vezes a gente torce a favor de um time, que nem eu estava torcendo pelo Ituano. mas aí os liberais falam assim, não, não posso torcer por ninguém. Eu sou o meu time, eu não falo com ninguém, eu só visto a minha camisa, eu não posso... Isso é heresia. Pronto, não posso torcer por outro time. E aí, poxa, não torcer por outro time não ajudou, perdeu. E a outra coisa é que, obviamente, a gente nunca foi dominante meio de campo, que é a cultura. A gente cresceu, tem gente na... Mas o nosso time não tem meio de campo ainda, galera. Continua o... Porra, Anitta e Chico Buarque driblando todo mundo, cara. Vamos combinar, a gente não tem meio de campo. Quem é o nosso meio de campo? Me fala aí. Quem é o nosso craque de meio de campo na cultura, jornalismo e tal? Quem é? Não temos, cara. Enquanto não tivermos, né, em alto nível, e em número também de pessoas, vai ser muito difícil o atacante sozinho, sem ter o meio de campo, trabalhando a bola para ele bater para o gol? Como é que ele vai fazer isso? Lançamento da defesa para lá? E a nossa defesa, que são os nossos PHDs na academia, está crescendo, os caras estão se formando, tem um número muito maior do que tinha dez anos atrás, mas a esquerda ainda nada de braçada também na academia, cara. Esquerda, porra. E, aliás, esses caras da esquerda estão todos sendo treinados com dinheiro público, nas universidades públicas, por professores muito bem formados, que fazem eles conhecerem todas essas doutrinas, sabem que existe neoliberalismo, sabem distinguir, enquanto, muitas vezes, a gente tem gente que se acomodou, vamos dizer, pessoas que não estudaram profundamente, não são acadêmicos, viraram influências e acham que sabem. Aí, pega um cara desse treinado da esquerda num debate e perde. Entendeu? Isso está acontecendo e não acontecia há cinco anos. ou seja, é preciso que as nossas pessoas que estão emergindo na cultura como influencers bebam continuamente na fonte acadêmica, ou seja, usem o Instituto do Mise Brasil, leiam os livros, façam os cursos, porque o seu oponente de esquerda é muito preparado. E aí, cara, não dá para tu ir para um debate e perder. Está certo? E está acontecendo isso, porque, em grande medida, a gente ficou com preguiça, vários liberais não estudaram, acharam que não, nossa ideia é muito boa, chega lá, pega um cara, o cara te destrói no argumento, na base, no conhecimento, na retórica. Ele foi formado pelos melhores esquerdistas, nas melhores universidades públicas. Pergunta do Rafael Zanotto. Hélio, como levar as ideias de liberdade para o Nordeste, principalmente para a Bahia, para reduzir o apelo das ideias coletivistas refletidas na eleição? Porra, é uma pergunta de um milhão de dólares, né, cara? É brincadeira. Você é perguntado, não dá para saber do público. É, não, é assim, cara, se a gente não consegue vender para uma pessoa mais simples, para um brasileiro comum, a gente perdeu. Está certo? A nossa, de novo, as nossas ideias são as que melhor funcionam e que tem enorme apelo à venda do ideal de liberdade como algo que te leva ao seu melhor potencial e te faz crescer na vida, é quase imbatível, é quase similar em potência ao ideal de todo mundo igual da esquerda, dos comunos. Então, cara, o que está faltando é capacidade de venda dessas ideias. A gente, por ser um movimento mais jovem, a gente não teve uma especialização ainda e nem tem essas pessoas da cultura que sabem traduzir isso da melhor forma para o brasileiro comum. Então, de novo, é mais um ponto na mesma direção. É preciso que as pessoas entrem na cultura, entrem em novela, humor, jornalismo, blogger, isso aqui que a gente está fazendo e tal, e vendam essa ideia como ela merece ser vendida. E não como algo racional, economês, técnico, que não fala ao coração, fala ao cérebro. Então, eu acho que é por aí, mas eu não sei como é que se faz. A pessoa que sabe vender ideia é que tem que dizer para a gente, cara, é assim que tu tem que fazer. O que eu acho que na hora da venda tu não pode ir contra a tua doutrina. Você não pode para vender tornar palatável ou falar uma coisa que é contrária à nossa doutrina. O que você tem é colocar a doutrina como ela é. Sem dúvida, o desafio de não parecer que você está só dando presentes, que é o que a esquerda faz, a doutrina deles é a doutrina de ser caridoso com o dinheiro dos outros. É mais fácil. Sim. Bem mais fácil. A narrativa com a mentira é muito fácil. É, mas não é desculpa. A gente tem que saber vender a nossa ideia. É mais difícil. É. Mas tem que saber vender. E eles estão uns 40 anos na nossa frente também. Não é uma desculpa também, mas eu acho que estamos avançando. Voltando para o otimismo do início lá, Hélio, eu acho que estamos avançando. Avançamos bastante. E agora o PT vai ter uma oposição de verdade mesmo. Essa tua parte, essa tua análise, eu acho que é excelente. estamos com maiores bases agora para fazer uma oposição para eles. Inclusive a direita agora, os caras que são mais conservadores, bolsonaristas e tudo mais. Inclusive eles estão mais organizados para fazer uma oposição, porque eles nem existiam antes também. Então, acho que agora a esquerda vai ter, não vai ter uma estrada muito boa. Tu tem um horário, estamos no avançar da hora aqui. Gostaria que tu deixasse para nós umas considerações finais, as tuas considerações finais. Uma dica de livro? Tu tem uma livraria, mas tu consegue escolher alguma dela. E também divulgar os teus projetos para todo mundo. Bom, pessoal, agradecer a vocês. É sempre um prazer estar com você, Júlio e Paulo. E com toda a audiência do Tapa, fantástico o podcast que vocês fazem. Recomendo a todo mundo escutar todos os capítulos. Me convidem sempre, estarei aqui sempre que vocês quiserem. Maravilha. Bom, como você falou, recomendar livros eu recomendo muitos, porque eu tenho uma editora, que é a LBM, e tem um clube do livro que é o Ludovico. Então, pessoal, eu sugiro vocês entrarem no clube Ludovico, é isso que eu sugiro, porque é todo mês um livro bacana, que selecionado a dedo, sempre faço parte da escolha, estou no comitê editorial, ajudo nas capas, inclusive, se vocês gostaram das capas, se vocês gostaram das capas, eu tenho o meu dedo ali. Claro que é a equipe que implementa e tal, mas eu sou o chato das capas também, além de ajudar a escolher. Então, pessoal, assim, você tem a possibilidade de ter um livro que eu recomendo todo mês, e é barato o clube Ludovico, então eu recomendo o Ludovico. Maravilha, vou botar tudo na show notes, esses links, e Hélio, muitíssimo obrigado, sempre um prazer te ouvir, e é muito bom te ouvir com otimismo, é isso aí, o pessoal ficou muito chateado com o resultado da eleição, mas pessimismo não vai ajudar a gente a construir bolhufas nesse país. Até a próxima. Valeu, tchau gente. Pessoal, quem quer ouvir o Hélio mais um pouquinho, vai no nosso episódio 29, onde a gente fala sobre uma proposta muito interessante do Hélio sobre previdência, que ele falou, e vai ser a solução, não existe outra solução, a não ser essa solução do Hélio lá do episódio 29, e do 157, onde nós falamos diversos assuntos. Vão lá e ouçam o Hélio. Valeu, Hélio, até mais, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho